A falácia da necessidade de um criador A ideia de que o universo necessita de um criador divino tem sido uma crença prevalente em muitas culturas e religiões ao longo da história. No entanto, essa noção tem sido desafiada por várias descobertas científicas que sugerem explicações alternativas para a origem e a complexidade do universo. Uma forma comum seria o argumento cosmológico. Esse argumento é frequentemente usado para justificar a existência de Deus afirmando que tudo no universo precisa de uma causa ou um começo e essa causa primeira seria Deus. Um dos mais conhecidos defensores desse argumento foi Tomás de Aquino, Ver Volume 2 que desenvolveu várias versões, incluindo a Terceira Via que argumenta que deve haver um ser necessário que deu origem a todos os seres contingentes. Alegar sem provar vale tanto quanto nada alegar. Máxima jurídica Essa máxima jurídica destaca a importância de apresentar provas ao fazer uma alegação. Em outras palavras, uma alegação sem evidências não tem valor em um contexto legal. É um princípio fundamental no direito, onde a prova é essencial para sustentar qualquer reivindicação ou defesa. Contudo, eles acreditam que a Bíblia é prova, por isso, essa máxima não vai funcionar em uma argumentação. Este capítulo examina a falácia de assumir a necessidade de um Criador, apesar das evidências em contrário, e explora as implicações dessa crença para o entendimento científico e filosófico do mundo. Vamos voltar nisso no próximo capítulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí